E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo vou apresentar algumas mudanças que o Google apresentou para o Android. E se você está cansado do Android desatualizado no seu celular, você consegue atualizar agora o seu celular para o Android 10. Clica aí no link que está na descrição e também nos comentários. Bom, a primeira novidade é uma função muito top que está disponível agora no Gboard. O que é essa novidade? Agora você pode pegar dois emojis, fazer tipo uma fusão, lembra do Dragon Ball? Você pode fazer uma fusão com os dois emojis e eles se transformam em um novo emoji. Realmente muito diferente, eu nunca tinha pensado em algo assim, mas o Google pensou e colocou isso no Gboard. Esse recurso, por enquanto, ele está disponível somente na versão beta do app. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser baixar essa versão aí que tem esse recurso. E é um recurso realmente sensacional. Vocês estão vendo aí alguns prints mostrando os emojis novos que são gerados através dessa fusão, vamos dizer assim. Então, fusão, Rá, né? Muito massa. A lá, Dragon Ball. A outra novidade não é tão legal assim. Eu não gostei tanto dessa mudança, mas eu acho que é mais uma questão pessoal mesmo. Talvez algumas pessoas curtam. Então depois você comenta aí se você gostou ou não dessa novidade. Que é em relação a Play Store. O Google está simplesmente eliminando o menu Hambúrguer. Para quem não sabe, esse menu Hambúrguer é clássico no Android. Há muitos anos esse menu existe. Que é aquele menu que sobrepõe a tela que você está. Então você clica lá no iconezinho do lado esquerdo da Play Store. E aparece um menu por cima com ali as configurações, atualizações. Então esse menu simplesmente vai deixar de existir e vai ficar um menu suspenso. Realmente eu não curti tanto essa mudança. Eu sou fã desse menu Hambúrguer. Eu acho que é algo que é uma característica do Android. Não achei tão legal eles mudarem dessa forma. Então comenta aí o que você achou. Eu deixei um print passando aí para vocês verem como vai ficar essa mudança. Então é isso. São duas novidades que o Google trouxe para o Android. Na descrição tem um link para você quiser atualizar o seu celular para o Android 10. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.